E começou nesta quarta-feira a 15ª edição da FEPRO, a feira de promoção de Nova Friburgo. Este ano, ela está agradando a muitos empresários. São mais de 100 expositores e empresários que estão participando desta 15ª edição da FEPRO em Nova Friburgo. E eles estão apostando no mercado. A xinja do Bazar Opção, eu vejo a FEPRO com uma abertura muito boa para o mercado de trabalho, tendo em vista que a nossa empresa cresceu muito através da FEPRO. Eu acho que a gente está na 15ª edição. A FEPRO começou, na verdade, na SESI, depois passou pelo SESC. Então, foi um boom, no caso, por Bazar Opção. Foi a empresa que foi... Hoje é uma empresa conhecida em todo o município. Mas a FEPRO foi muito importante para esse desenvolvimento da nossa empresa. Muitas empresas, então, hoje começam através da FEPRO, Ita. Eu acho muito interessante a empresa que está começando agora. está se investindo na FEPRO porque vai ter abertura para os clientes, estar sabendo, tomando conhecimento da empresa que vem aqui divulgar e também vender aqui na FEPRO. A gente aproveita também para estar vendendo. Você que está aí de casa, que quer fazer uma boa compra e com economia, nós estamos aqui com desconto de até 70%. Então, vale muito a pena. Não é propaganda enganosa. A pessoa vai ver que realmente estão todos os produtos com desconto, realmente. Desconto aí de 20%, 30%, 40%, 50%, como eu disse, até 70%. Então, vale muito a pena vir na FEPRO para poder visitar aqui os nossos estandes. Assim como os outros estandes também, que a FEPRO está bem bonita e está todo mundo com preço maravilhoso. Todo mundo fez os estandes aqui com carinho. Então, você aí de casa, vem prestigiar a FEPRO que você não vai se arrepender. Esta edição da FEPRO conta também com uma novidade. E ela se chama Ecologia. Neste estande, estão sendo oferecidas blusas feitas a partir de garrafas PET, além de estarem oferecendo mudas de plantas. Esse ano a gente trouxe uma novidade, né? A gente veio com o quesito sustentabilidade. Se você olhar o nosso estande, você vai ver que é todo diferente. A gente tem apostado com essa crise financeira que tem afetado muitas empresas. A gente tem apostado na sustentabilidade e a gente tem visto que essa é toda a diferença. Então, a gente trouxe material produzido a partir da garrafa PET, tecido feito a partir da garrafa PET, blusas, estojos, bags, tudo com estampa digital, uma estamparia limpa, tudo ajudando o planeta. E além disso, a gente também trouxe umas mudinhas que vão ser plantadas dentro dos copos descartáveis utilizados na própria FEPRO. Então, você, consumidor, vem, toma sua água, toma o seu cafezinho, traz o seu copo descartável, leva uma mudinha dentro do copo descartável, né? É toda a diferença que a gente está levando até você nesse ano. Então, no caso, quem for na lanchonete comprar o seu refrigerante no copinho, tomar no copinho, pode trazer aqui, pode ser copinho de guaravita também? Pode ser, não joga fora o copo, traz pra cá, que além do copo ser reaproveitado, você também vai levar uma mudinha de palmetto jussara, que está em extinção e alimenta cerca de 600 espécies da Mata Atlântica. É um prazer a gente estar de novo aqui com vocês. É sempre um desafio pro comerciante, pro empresário, abrir a porta todo dia. E pra vir pra feira é um desafio ainda maior, porque além dele abrir a porta lá, ele tem que abrir a porta aqui também. E a gente tentar fazer um ambiente organizado, bonito, com segurança, e que eles possam vir, mostrar o produto que eles têm de melhor, fazer o melhor preço que eles possam fazer e dar o atendimento especial que o friburguense precisa. E a gente consegue isso já há mais de 15 anos com a FEAPRO. Então, a gente fica feliz e convida todos os friburguenses que venham pra prestigiar, pra conhecer e pra simplesmente passear, se for o caso, porque tem teatro, tem dança, tem recriação infantil, aí tem casa. Enfim, é uma amostra 100% friburguense, com a cobertura 100% também friburguense, que a gente agradece, sem vocês a gente não consegue fazer o pessoal vir aqui. É um evento pro friburguense não perder. Legenda Adriana Zanotto